Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar da Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria estarmos aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditada. Eu quero convidar você hoje a abrir seu coração, sua mente, para receber a Palavra do Senhor. E nesta alegria de saber que Deus fala através da Palavra, eu convido você a abrir a sua Palavra em Números, capítulo 12, do versículo de 1 ao 13, que vai falar assim para nós. Maria e Arão criticaram Moisés por causa da mulher etíope que ele desposara. Moisés tinha com efeito tomado uma mulher etíope. Porventura, é só por Moisés, diziam eles, que o Senhor fala? Não fala ele também por nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente da terra. Logo falou o Senhor a Moisés, a Arão e a Maria. Ide todos os três à tenda de reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem e parou a entrada da tenda. Chamou Arão e Maria. E eles aproximaram-se. Ouvi bem, disse ele, o que vou dizer. Se há entre vós um profeta, eu lhe aparecerei em visão. Eu, o Senhor, é em sonho que lhe falarei. Mas não é assim a respeito de meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A ele, eu lhe falo face a face, manifesto-me a ele sem enigmas, e ele contempla o rosto do Senhor. Porque vos atrevestes, pois, a falar contra o meu servo Moisés? A cólera do Senhor se acendeu contra eles. O Senhor partiu e a nuvem retirou-se sobre a tenda. No mesmo instante, Maria foi ferida por uma lepra branca como a neve. Arão, olhando para ela, viu a coberta de lepra. Arão disse então a Moisés, rogo-te, meu Senhor, não nos faças levar o peso desse pecado que cometemos num momento de loucura e do qual somos culpados. Que ela não fique como um aborto que sai do ventre de sua mãe com a carne já meio consumida. Moisés orou ao Senhor. Ó Deus, disse ele, rogo-vos que a cureis. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, essa palavra de hoje é uma palavra muito rica para nós. É uma palavra onde no primeiro momento que essa mulher que chama-se Maria, juntamente com seu esposo, vai falar mal de um servo de Deus que é Moisés. E no começo dessa palavra a gente já escuta na palavra de Deus algo muito importante. Deus escutou. Deus ouviu. Isso para dizer para mim, para você, que Deus, Ele ouve, Deus escuta todas as coisas que os seus filhos falam. Ou é maldição, ou é algo bom, ou é bênção. Tudo aquilo que eu e você falamos, tudo aquilo que eu e você fazemos, tudo aquilo que eu e você temos como atitude aqui nessa terra, nada está longe dos olhos do Senhor. Isso é algo importante que nós precisamos entender. Que nós passamos nessa terra, mas temos alguém que olha por nós e vê os nossos atos bons e os nossos atos ruins. Aqui essa mulher, e o seu marido, vem falar mal de um servo amado do Senhor, que era Moisés. E a palavra de Deus aqui vai falar que Moisés era um homem paciente. Tem uma tradução que vai falar que o Moisés era o homem mais humilde da terra. Era um homem paciente, era um homem humilde, era um homem manso, era um homem fiel, era um homem obediente ao Senhor. E Deus tinha um amor grandioso pelo seu servo, porque o seu servo era um servo fiel. É um servo que conhecia Deus face a face, é um servo que era fiel para fazer as obras do Senhor, conhecedor de todas as coisas. Então, naquele tempo de Moisés, ele era o predileto do Senhor. Ele foi o escolhido, predileto e amado. Sabe, meus irmãos, três pessoas que nós sabemos que viviam dentro de uma comunidade, escutavam Deus, falavam as mesmas coisas, três pessoas que conviviam, mas que tinham atitudes diferentes. Maria, seu esposo, teve uma atitude, Moisés era diferente. Isso nos ensina também nesse dia que nós também, como se diz, acontece isso na nossa vida, isso também acontece na nossa vida. Dentro de uma casa, por exemplo, tem uma família, pai, mãe, filhos, né? E cada um daqueles foram criados dentro da sua igreja, foram criados ouvindo a voz do Senhor, foram criados escutando a palavra de Deus, mas cada um recebe de uma maneira. Por quê? Porque tudo está, meus irmãos, a diferença de tudo isso é como eu recebo. Eu recebo aquilo que Deus tem para mim. Como que o meu coração recebe? Como que o meu coração entende os planos de Deus? Como que o meu coração reage às ações de Deus na nossa vida? Aqui nós vimos que aquelas pessoas que estavam ali com Moisés, que eram pessoas que Moisés cuidava, com certeza amava, fazia parte daquela comunidade, sabia do poder de Deus, mas o coração deles se deixou ser conduzidos pelo pecado, pela inveja, pelo ciúme, e aí vem a indiferença, vem todas as situações que a gente viu na palavra. É assim conosco também. Muitas vezes dentro da nossa casa a mulher recebe a palavra de Deus e ela é fiel ao Senhor. A mesma palavra o marido recebe e já não é fiel ao Senhor. Assim com os filhos. Assim na nossa casa ou no nosso trabalho ou na nossa igreja, cada um tem uma maneira de receber a palavra. Então hoje nós temos que entender, meus irmãos, que tudo está aqui dentro do nosso coração. muitas vezes a gente olha as aparências, a gente vê pessoas tão saradas, digamos assim, tão bonitas, bem vestidas, homens, mulheres, jovens, tão bonitos, tão lindos, por fora, como se fosse uma casca mesmo, naquela beleza toda. Mas dentro do coração, muitas vezes, é como essa lepra dessa mulher, onde o pecado, onde as coisas do mundo, onde tudo aquilo que está ao nosso redor vai nos matando e tirando a nossa essência. Qual que é a nossa essência? É ser de Deus. Qual que é a nossa essência? É voltar para o Senhor. Às vezes a gente não sabe disso, mas é a nossa essência. Assim como essas três pessoas, esses dois optaram pelo pecado e Moisés optou pelo Senhor. Assim nós também hoje somos convidados a optar pelo Senhor. E algo muito importante acontece nessa liturgia de hoje é onde Moisés, mesmo sendo ofendido, mesmo passando por essa luta com os seus irmãos, ele foi interceder. Esse é o amor de Deus que foi colocado no coração de Moisés e fez toda a diferença. O Senhor hoje nos chama isso também, a olhar para dentro de nós. Eu quero convidar você que está me escutando para você abrir na sua Bíblia o Salmo 50 que vai falar sobre isso. O nosso pecado que nós temos, as nossas concupiscências, o que está dentro de nós. E esse Salmo ele nos dá a oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Então eu quero convidar você a olhar, ler esse Salmo hoje e fazer a sua oração com Deus. Feche a porta do seu quarto e faça essa experiência de estar na misericórdia do Senhor. Que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te anime e que você possa fazer isso para poder chegar nessa graça que é a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. E aí o e aí Legenda Adriana Zanotto